Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas, colegas de resenho que vêm nos acompanhando desde o ano passado, nas nossas conversas, nos nossos bate-papos sobre gestão de qualidade, segurança, meio ambiente, responsabilidade e, claro, o assunto que vem nos empolgando e vem reunindo cada vez mais sobre embate, a gestão de ESG. Mas aqui eu estou para falar com você sobre a nossa jornada de avaliação de risco usando a metodologia Voltae. Serão três aulas imperdíveis aqui que nós estaremos comentando, dando para vocês um aperitivo, uma pequena amostra do nosso curso que estamos lançando em breve, chegando já semana que vem, o nosso curso sobre avaliação de riscos, investigação de acidentes usando essa metodologia Voltae. E o que é essa metodologia Voltae? E por que a análise de risco passa a ser tão importante? Eu conto com vocês nessas três pequenas videoaulas que vamos deixar postadas aqui para vocês. As inscrições e perguntas, deixem aí embaixo, que eu tenho o maior prazer de responder. E, na feira, na nossa resenha online, voltaremos ao assunto. Estarei aberto, como sempre, para vocês, para os questionamentos e dúvidas. Tudo isso, gente, não se esqueçam, é a preparação para o nosso curso que já começa semana que vem de análise, avaliação e investigação de acidentes usando a metodologia Voltae. Está certo? Vamos hoje à nossa primeira videoaula, à nossa primeira resenha do dia? Vamos, vou abrir aqui para vocês um slide. Pois é, meus amigos e minhas amigas, colegas de trecho, saudades de vocês, e vamos falar sobre um assunto muito importante, iniciando a nossa jornada de avaliação de risco usando a metodologia Voltae. Mas, antes de mais nada, hoje, nesse primeiro dia aqui, juntinho comigo, vamos tentar, brevemente, definir quem é o Voltae, definir a importância da identificação de riscos e como nós estamos chegando aqui. Perfeito? Antes de começar, gente, eu gostaria de falar com vocês sobre esta pequena frase que eu escutei em 1982, 83, quando assumi a posição de técnico de segurança numa plataforma de petróleo na Escócia, em Abudim, em frente a Abudim, a cidade da Escócia, está certo? E, nos primeiros degraus, haviam várias frases. E uma dessas frases me chamou bastante atenção e eu queria dividir com vocês. Encontre os riscos antes que ele se apresente de surpresa. Aí é tarde demais. E essa frase foi tão importante para mim, e como outras que, durante a apresentação, o curso nós estaríamos comentando, foi que me fundamentou e me estimulou a ser um especialista em gestão de riscos. O meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, são avaliações de riscos. E uma das coincidências da vida foi que a avaliação de riscos, utilizando o modelo do Altai, surgiu com força pela Shell, após o acidente da Piper Alpha, da plataforma de petróleo. E olha que coincidência e uma coisa muito chata. Eu estava presente neste acidente. A minha plataforma ficava a alguns quilômetros quando aconteceu o acidente. Quando começou a se falar em gestão de risco, em 1982, 83, quando eu iniciei minha profissão, eu já ingressei no grupo de gestão de riscos da empresa. E, por isso, meu mestrado, doutorado e pós, como falei para vocês, foi voltado a grandes riscos industriais, a grandes riscos de impacto socioambiental. Durante essas minhas teses, só na de doutorado, eu estudei 1.892 acidentes. E elequei vários pontos em comuns que nós vamos ver em nossas aulas. Isso daqui para frente. E vamos discutir esses 10 pontos em comuns em qualquer acidente, desde o pequeno corte de dedo até o acidente nuclear. Por que esses 10 pontos em comuns estão presentes na identificação das causas desses acidentes? Então, me acompanhe nessa jornada de hoje. Vamos começar a nossa conversa. Tá bom? A pergunta de um milhão de dólares que é para você, para você, meu amigo, para você, meu amigo, meus colegas de trabalho, para você que está no trecho agora, para me assistir, está com vontade de assistir a nossas aulas. Por que os acidentes acontecem? Alguém sabe me dizer por quê? Essa pergunta é capaz de levar um mês aqui entre nós e nós não vamos chegar a uma conclusão. Porque cada um de nós vai ter uma visão de que por que os acidentes acontecem. cada um de nós, baseado na nossa experiência de mercado, na nossa experiência de vida, de trabalho, vai nos apontar um fator. Então, todos corretos, sem dúvida nenhuma. Mas tudo começa pelo seguinte, gente. Espero que concordem comigo. Se não concordar, deixe a pergunta aí embaixo, que amanhã estou respondendo para vocês. a falta de identificação do perigo. O menos preso ao risco, gente. Exatamente isso. Todos os acidentes acontecem. Por que que acontece? Porque alguém menosprezou o potencial do perigo e com isso não identificou o risco e este o risco, seja fator humano, fator do sistema, fator de falha mecânica, elétrica, causa um acidente. E, gente, tudo isso começa por onde? Pela falta de percepção de risco. Não adianta você ser o melhor cara de avaliação de risco. Não adianta você ser o melhor investigador de acidentes se a percepção de risco sua como avaliador de risco e como identificador de causas de acidente não for trabalhada, não for apurada. porque ela é o fator número um dos dez pontos que eu elenquei na minha tese de doutorado como pontos incomuns em todos os acidentes que vocês possam imaginar. a falta de percepção de risco. E, gente, esse assunto é muito sério, porque ele se relaciona à pessoa em si. E ele se relaciona ao quê? Ao perfil da pessoa, aos valores que ela carrega com você. E de valores, gente, é fundamental você elencar o quê, gente? Quais são os seus valores? Eles influenciam diretamente na sua visão de percepção de risco. A sua cultura, o meio onde você vive, até como se a religião para você era um grande valor, que para mim é, hein? Eu sou extremamente religioso. tudo isso influencia na sua percepção de risco. O meio ambiente que você vive, o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, sim, ambientes insalubres, afeta diretamente a sua percepção de risco. E nós vamos trabalhar isso muito durante o nosso curso. Percepção de risco. Porque não adianta mostrar para vocês estudarmos metodologias de risco. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar em cima da bontai, tá certo? Sem antes trabalharmos nossa percepção de riscos. E a pergunta que fica é essa. Quais são os seus valores? Qual é o valor da sua vida e dos seus? Em cima desses valores, a existência de um risco pode ser aceitável se houver um benefício envolvido? Eu gostaria de ouvir de vocês. A existência do risco pode ser aceitável? Se houver um benefício envolvido, se estão me pagando muito bem, eu corro esse risco. Mesmo que custe a sua vida, que custe a vida do seu companheiro ou da sua companheira na área de trabalho, quais são os seus valores? Eu gostaria de ouvir seus valores e gostaria de saber se seus valores influenciam ou não na sua percepção de risco no seu dia a dia. Agora, gente, existem muitas metodologias de risco. Existem mais de 40 metodologias de risco ditadas pela ISO 31.000, que nós vamos ver aqui com detalhes. Sim, a ISO 31.000, quando ela vem balesar toda a avaliação de risco, ela vem dar uma sistemática, um sistema de gestão de como avaliar o risco, ela não pode deixar de ser mencionada no nosso curso. nós vamos destrinchar, nós vamos minucar a avaliação de risco. Então, existem mais de 40 metodologias de análise de risco. E aqui no nosso curso nós vamos falar sobre a Boltai. Você sabe qual é a tradução de Boltai para o português? Gravata borboleta. Sim, vocês vão entender o que é um modelo de gravata borboleta, que realmente parece uma gravata borboleta. Eu, Roberto Rocha, me assinando nas minhas teses de mestrado, doutorado e pós-doutorado, analisando esses quase 2 mil acidentes e desde que terminei a minha tese, entreguei e venho estudando acidentes e sendo membro do comitê de gestão de riscos das empresas que eu trabalhei, eu tenho utilizado o Boltai para que, gente? Para identificação e análise de risco, tenho utilizado para investigação de acidentes e tenho utilizado para elaborar, revisar meu plano de atendimento emergencial e o meu plano de adequação para melhoria das barreiras de proteção para evitar acidente e das barreiras de mitigação em cima das consequências de um oito, seja de fatal ou de uma lesão. De quarenta e poucas metodologias, eu, pessoalmente, aprendi a utilizar a Boltai, conheço várias outras, no nosso curso nós vamos comentar sobre as outras, mas eu quero e vou deixar vocês à vontade para que, quando chega a oportunidade de vocês avaliarem e identificarem, forem até mesmo investigar acidente, sejam craques, seja o cara, a pessoa sabendo utilizar o Boltai. Perfeito? Gente, apresento para vocês o modelo Boltai. Não parece uma gravatinha borboleta, hein? Aqui no centro o evento, aqui a sua esquina das causas, as barreiras, à direita as consequências, as barreiras de mitigação, perdão, e as consequências. Você está entendendo? por que ela se chama Boltai? É uma maneira simples, gente, de descrever e analisar os caminhos do risco, desde as suas causas até as suas consequências. Como eu falei para vocês, ela surgiu antes do acidente da Piper Alpha, ela surgiu em 1979, foi desenvolvida por colegas australianos da mineração, da mineração, mas ela só mesmo veio com muita força e, infelizmente, reativamente falando, na nossa linguagem de segurança do trabalho, se tornou conhecida em 1988, quando ela foi aplicada pela Shell no estudo do desastre da plataforma Piper Alpha. E, olha, gente, eu estava a alguns quilômetros da Piper Alpha quando aconteceu esse acidente. Eu era começando a minha vida profissional já, já tinha uns bons anos e isso, para mim, foi uma lição e, a partir disso, adotei um go-tai em toda a minha vida profissional. Concordo que parece uma gravata de monoleta? E essa gravata de monoleta, a partir de agora, eu quero apresentar para vocês, a partir de agora, nesses próximos dias e durante o nosso curso, já convido a todos a participarem do nosso evento, tá certo? quinta-feira e, desde já, conto com vocês de estudar a presença do curso. Vamos distender como utilizar essa metodologia. Perfeito? Vem comigo para o próximo slide. Vamos lá. Olha aqui. Está vendo aquele slide lá? Vou voltar nele rapidinho. Esse já é o slide aqui sobre o COVID-19. Vocês, quando estudarem comigo, nós vamos fazer um exercício em cima da identificação de riscos ocupacionais. e eu peguei o COVID-19 como exemplo nesse multaio para vocês terem ideia de como funciona. Que é basicamente isso aqui, gente. O que nós estamos vendo aqui? As causas, o que causa, as barreiras que você pode evitar para que não se chegue no evento. E, acontecendo esse evento, as barreiras para minimizar para minimizar e mitigar o evento e os cenários das consequências. Nesse cenário das consequências, gente, é que eu falo que a gente pode utilizar para elaborar um plano de emergência tanto ambiental como de segurança do trabalho. Concordam comigo? Preste alguns segundos de atenção causa as barreiras. Inclusive, você pode botar as probabilidades e a inseguridade de ocorrência de cada causa. Está certo? Chegamos no evento. Do evento, criamos barreiras para minimizar planos de ação para tratar do evento já acontecido. E, se uma vez falhar, qual é o cenário das consequências? A partir deste modelo, pode-se utilizar também da identificação da causa dos acidentes, ou seja, de trás para frente, podemos utilizar o modelo Bontai e, também, em cima dele, elaborar o melhor plano de ação emergencial de cada evento uma vez ocorrido. Gente, aqui de novo para vocês, para mostrar como nós vamos realizar vários exercícios com várias situações, inclusive, em cima de riscos ocupacionais para o GRO. O GRO está batendo a nossa porta aí. O PGR exige uma metodologia de qual você deve ser utilizado para identificar os riscos, avaliar e criar um plano de ação para tratar. na minha opinião, não existe melhor modelo para isso do que o Bontai. E é em cima disso que nós vamos trabalhar a partir de agora. E eu conto com vocês mais uma vez. Gente, gestão de risco não é só um desejo, não. Ele é um propósito. Empresas que não têm uma gestão de risco de impactos ocupacionais, socioambientais ou somente de segurança do trabalho, elas tendem a dar prejuízo, tendem a falhar socialmente falando. Responsabilidade social corporativa é gestão de risco, é questão de insalubridade do trabalhador, é questão de comportamento do trabalhador, é questão de tratar os riscos antes que ele se apresente e seja tarde demais para vocês. Perfeito? E fica a pergunta aqui do dia para vocês. E eu gostaria aqui embaixo estão as perguntas que eu estou esperando de vocês, hein? Você conhece todos os seus riscos? Conhece mesmo todos os seus riscos ocupacionais? Todos os seus riscos ambientais? todos os seus riscos socioambientais? Tem certeza? O BOTAI está aí para ajudar-nos. Está certo? Conto com vocês para a próxima aula e também já esperando encontrá-los em nosso curso. Está certo? Até a próxima e um grande abraço. e um grande abraço. E aí e um grande abraço. um grande abraço.